A nova imagem da galáxia do triângulo, também conhecida como Messier 33 ou NGC 598, tem impressionantes 665 milhões de pixels e mostra a região central da galáxia e seus braços espirais internos. Para juntar este gigantesco mosaico, a Advanced Camera for Silver do Telescópio Hubble precisou criar 54 imagens separadas registrando mais de 15 milhões de estrelas individuais. Vamos conferir! Localizada a 3 milhões de anos-luz da Terra, a galáxia do Triângulo é um membro do grupo local, o mesmo onde a Via Láctea se encontra. É a terceira maior galáxia do grupo, mas também a menor galáxia espiral do aglomerado. Mede apenas cerca de 60 mil anos-luz em comparação com 100 mil anos-luz de diâmetro da nossa. Sob excelentes condições do céu noturno, a galáxia pode ser vista até a ONU-NU como um objeto fraco e embaçado na constelação de Triângulo. A galáxia contém uma enorme quantidade de gás e poeira, dando origem à rápida formação de estrelas. Essa abundância de nuvens de gás na galáxia do Triângulo é precisamente o que atraiu os astrônomos para registrarem esta imagem impressionante. Quando as galáxias nascem, elas usam um material nessas nuvens de gás e poeira, deixando menos combustível para novas estrelas surgirem. A imagem do Hubble mostra duas das quatro nuvens mais brilhantes dessa região na galáxia, a NGC 595 e a NGC 604. Essa última é a segunda região mais luminosa de hidrogênio ionizado dentro do grupo local, e também está entre as maiores regiões de formação de estrelas conhecida aqui em nosso grupo. O grupo local, como eu já falei, é a região onde está localizada a Via Láctea e outras dezenas de galáxias. Essas observações detalhadas da galáxia do Triângulo têm um tremendo valor científico, combinadas com a imagem da Via Láctea e das galáxias irregulares da Nuvem de Magalhães, o ajudarão os astrônomos a entender melhor a formação estelar como um todo. Aqui no vídeo você já pode ver a imagem em alta resolução, mas o link para vê-la melhor está na descrição. Utilize a ferramenta de zoom e visualize as milhares de estrelas na galáxia. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe seu like. Também não esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais. Até a próxima!